Com imensa satisfação e alegria que estamos aqui hoje, não por uma profecia, mas sim por uma realidade, apresentar a Hernandes a toda grande nação rubro-negra. De primeiro, quero agradecer a Hernandes, ao seu procurador, Alisson, da forma que foi tratado toda a negociação. Agradecer a Hernandes o desejo dele e a vontade dele de vir jogar no esporte, porque senão seria impossível o esporte ter Hernandes hoje conosco. Então, Hernandes, seja bem-vindo, que todas as suas profecias se realizem aqui no esporte. Que bom ter você em Pernambuco novamente, você que conquistou o mundo e agora vai conquistar essa nação rubro-negra que te recebeu de braços abertos e te receberá, se Deus quiser, dentro dos gramados, com muita emoção e com muitos títulos e resultados positivos. Seja bem-vindo, amigo. Primeiramente, bem-vindo ao esporte, que você possa ter o mesmo sucesso com a camisa rubro-negra que você teve nos outros clubes no qual você passou. Você chega ao clube com 36 anos, vasta experiência no futebol, sempre ficou marcado por boas atuações jogando como segundo volante, onde você se destacou na sua carreira. Você chega no esporte para jogar dessa forma, ou acha que pode contribuir mais ali jogando como um camisa 10? Você já conversou com o Louser sobre isso. O que o torcedor pode esperar do Hernanes no esporte? Abraços. Bom, primeiramente, aproveito para agradecer também as boas-vindas de todos, da diretoria do esporte, da presidência e o torcedor rubro-negro e GC Fences em geral. Me receberam amigos, familiares também, me receberam de maneira muito calorosa, como era de se esperar, do nosso povo. Então, me sinto muito lisonjeado, agradecido, grato por essa oportunidade, grato por essa porta aberta que o esporte abriu para mim. Então, estou muito feliz com a minha escolha e agradeço, enfim, na pessoa que representou na negociação, o Nelo, juntamente com o meu irmão, que hoje é meu procurador, com a HJ Sports. E conduziram de maneira muito elegante, transparente, muito clara, né? E dos dois lados, e houve essa conexão, encontro de desejos. E foi assim que aconteceu e estou aqui hoje muito feliz para começar essa jornada e esse ciclo. Então, obrigado a todos, mais uma vez, torcedores, diretoria e todos que estavam envolvidos aí nessa minha chegada até aqui. E agora, respondendo a pergunta do Yuri, não alfinetando, mas porque ele fez uma colocação que não é tão fidedigna, né? E jogando sempre no segundo volante. Não foi assim, né? Porque eu comecei como segundo volante no São Paulo e... Mas... Viu, Yuri? Eu comecei como segundo volante, jogando num esquema tático de três zagueiros no São Paulo. Mas cada ano que ia passando, eu fui chegando um pouquinho mais para frente com menos determinações defensivas, né? E quando eu cheguei na Lazio, por exemplo, eu já joguei como... Quase como o segundo atacante, né? A gente jogava 4, 2, 3, 1. Jogava atrás do atacante. Então, jogava ali de número 10. Enfim, segundo atacante. Então, joguei em várias posições. Mas eu venho para jogar como... Já conversei rapidamente com o Humberto. E nós nos entendemos sobre isso. A posição que ele me vê, a posição que eu imagino que eu posso contribuir mais. Porque como eu mostrei ao longo da minha carreira, eu posso jogar em várias posições. Mas a posição que eu posso render mais, dependendo, claro, de vários fatores do... Qual o jogo, qual o momento do jogo. Já conversei com ele. Então, é terceiro homem no meio campo. E... Que sendo, ou às vezes 10, ou às vezes número 8. Mas tendo um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque. E aproveitar e desfrutar das minhas características melhores, que é o chute e a gol, né? O poder de finalização e de assistências ali para o ataque. Hernanes, tudo bem? Seja bem-vindo ao Sport Club do Recife. Aqui quem está falando é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte. Hernanes, queria que você me desse algumas justificativas do que ficou até então em dúvida, né? Dentre as propostas que você tinha. E o porquê, né? De ter escolhido o Sport Club do Recife. Eu começo respondendo a pergunta do Alessandro. É, como dizia... Como dizia, não. Está eternizado, né? Como diz nosso... É grandioso Alceu Valença, do qual sou fã. Eu fui a saudade que me trouxe pelos braços, né? Então, acho que não tem maior motivo do que... Quando eu estava para encerrar o ciclo anterior, eu pensava, poxa, aqui no Brasil, qual é a cidade que... Que eu gostaria, que eu poderia viver, visto que eu estava tão adaptado a São Paulo. E o meu coração já falou Recife, né? Refletindo, meu coração rapidamente já falou Recife. E aí, comecei a pensar se seria possível. E me lembro que no começo do ano teve uma especulação do meu nome aqui, né? Na ilha. E eu falei, ah, vai que os caras ainda têm um interesse no meu futebol. Mas foi daí. E quando o meu coração fala, eu... Sim, minha cabeça pode fazer alguns questionamentos, mas eu procuro seguir sempre meu coração. Então, acho que essa foi a maior justificativa, né? E pensei em algumas coisas, né? Porque o esporte estava passando por uma renovação de um momento político. E então, ficou ali... Ficou suspenso, né? Se realmente havia interesse no meu futebol. E eu fiquei aguardando para sentir se realmente eles tinham interesse. Então, quando esse interesse foi realmente compreendido de ambas as partes, né? Que eu tinha interesse em voltar e o esporte tinha interesse no meu futebol. Então, a decisão, ela rapidamente foi tomada. Então, eu acho que esse foi o fator maior, né? De questão de coração mesmo. De entender onde eu poderia ser útil, onde também tivesse um interesse no meu futebol. E aconteceu isso em Recife, por essa, enfim, conexão, né? De momentos. Eu precisando de um lugar para mostrar o meu futebol e o esporte também precisando daquilo que eu tinha para oferecer. Então, foi isso. Conexão de momentos. Hernanes, você tem 36 anos, mas é um cara que se cuida e se conhece muito bem. Na sua visão, você acha que já teria condições de jogo daqui a três rodadas, quando o esporte encarra o São Paulo, o seu ex-time aqui na Ilha do Retiro? Iraneu do Silva, Rádio Clube. Bom, Iraneu do Silva, eu já fiz os testes físicos, todos os testes, enfim, todos os testes possíveis físicos ontem, no dia três ou quatro. O dia três. Então, já fiz todos os testes dia três, na minha chegada aqui ao esporte e estou fisicamente apto para poder treinar normalmente. Claro, fiquei aí nesse intermédio três semanas sem ter contato com bola. Então, eu acredito que daqui a duas semanas eu estarei já à disposição do Humberto para poder me utilizar. Boa tarde, Hernanes. Tudo bem? Seja bem-vindo ao futebol pernambucano. Que tua passagem seja exitosa aqui pelo esporte, como foi também toda a tua carreira e como deseja o torcedor rubro-negro. Eu queria saber de você, qual o teu pensamento da maneira de jogo que você pretende ter no esporte. Recentemente, você chegou a dar entrevistas apontando como tinha preferência de jogar, como um camisa 10. Dentro desse novo pensamento teu para atuar, você acha que Sincaixa, atuando ao lado de outro jogador que também tem muita qualidade, de muita experiência, que é o Thiago Neves, você imagina atuando ao lado dele ou vai acontecer uma disputa muito sadia pela posição entre vocês dois a partir de agora. Aqui é o Ricardo Luiz, repórter da Rádio CBN. Bom, Ricardo. Sim, como já falei anteriormente, minha vontade de jogar é tendo mais liberdade para chegar ao ataque. E depende muito do módulo, do esquema tático que o treinador vai utilizar. E essa é uma questão puramente dele. Eu sou fã do Thiago, o Thiago é craque de bola, era muito chato jogar contra ele. É difícil, jogador de muita qualidade, bola parada em todos os sentidos. Então, poder jogar ao lado dele é um privilégio e facilita muito o jogo. Mas é uma questão do treinador, se ele vai conseguir, estando nós aptos a jogar em alto nível, se ele vai nos escalar juntos ou um em detrimento do outro. É puramente técnica. Fala, Hernandes. Aqui é o Pedro Maranhão do Meio Esporte. E eu gostaria de desejar primeiramente as boas-vindas a você aqui no Esporte Clube do Recife. E queria que você falasse um pouco da sua relação com o Thiago Neves. Vocês foram bronze pela seleção brasileira lá nas Olimpíadas de Pequim contra a Bélgica. Vocês acabaram ali conquistando, né? Essa medalha. Não chegaram à final. Mas você está reencontrando o Thiago Neves quase 15 anos depois aqui no Esporte. Então, qual a expectativa para você em relação a essa nova parceria aqui no Esporte Clube do Recife com o Thiago Neves, que é um cara muito vencedor como você aí no futebol nacional? Primeiro, obrigado. Por dar as boas-vindas. Como eu falei antes, o Thiago é um cara que admira o futebol dele, é craque de bola. É muita qualidade. É um prazer estar convivendo com ele novamente. Tivemos esses 40 dias aí de convívio durante as Olimpíadas. Mas nos encontramos muito em campo, né? Jogando contra. E como eu falei antes, era sempre muito difícil de marcá-lo, de jogar contra ele, porque bola parada em todos os sentidos ele sempre deu muito trabalho, né? E agora, tendo ele de novo ao meu lado, jogando a favor, é muito melhor. Então, estou feliz com o reencontro e espero que a gente consiga ajudar bastante ao esporte nesse restante brasileirão. Hernanes, boa tarde. Repórter Tassil Michel da Rádio Transamérica. Você já tem uma carreira sólida, vitoriosa, de sucesso e já é um jogador consagrado. Sendo esse jogador consagrado que conquistou tudo, praticamente tudo o que disputou, como continuar encontrando a motivação para seguir na carreira? Eu sei que você tem muita lenha para queimar, mas como seguir encontrando a motivação para seguir trabalhando e agora aqui no Esporte Clube do Recife. Obrigado. A motivação para seguir trabalhando é que temos ainda sonhos e objetivos a alcançar a vida do atleta, não do atleta, todo ser humano deveria ser assim, movida a sonhos, né? Até recentemente eu ouvi uma frase muito legal de alguém que dizia você pode até não ter senso, mas nunca pode não ter sonhos, então ainda tenho sonhos, tenho objetivos a alcançar e isso é minha motivação diária para vir aqui e dar os 100% pelo esporte e poder contribuir com a campanha digna dessa camisa. Após muitos anos fora daqui de Pernambuco você volta e vem para o esporte, um time que tem uma das maiores torcidas do Brasil. Houve uma forte influência da sua família para você vir para cá e vestir a camisa 8 do Leão? Gilson Fernandes da Rádio Guarani. É, como falei antes, ali quando eu decidi realmente que queria encerrar o vínculo com o São Paulo, eu já comecei a refletir, pensar e com certeza o meu coração falou Recife e falou Recife por conta da saudade de sentir o calor humano, o calor da família, o calor dos amigos. Falei antes que a resposta veio do meu coração, mas com certeza o meu coração queria essa atmosfera que só poderia encontrar aqui em Recife. E também, na verdade, faltou esse motivo, faltou falar esse motivo porque eu eu saí de Recife e não tinha oportunidade de jogar aqui profissionalmente antes, em nenhum time aqui de Recife. Joguei futsal nos outros dois rivais, mas profissionalmente joguei no Unibol, que já não existe mais, onde eu comecei minha carreira como no futebol de campo. E eu fui para São Paulo, saí de Recife, mas sempre acompanhava. No Campeonato Brasileiro eu estava sempre ali acompanhando o que estava acontecendo com as equipes de Pernambuco, com as equipes de Recife. Eu sou muito bairrista, acostumado a viver em concentração, encontrar os moleques de várias regiões do Brasil e a gente sempre puxava a sardinha. E eu dizia, não, Recife é a melhor cidade do Brasil para se viver e Recife vai ser a capital do Brasil em 2050. Então, Recife é o ponto mais próximo da Europa. Então, eu sempre puxei muita sardinha para Recife. e eu sempre acompanhando o futebol de Pernambuco, de Recife e torcendo. Até estava, me lembro, 2008 foi um grande ano para mim porque eu fui campeão brasileiro, fui craque brasileirão e foi um grande ano e também naquele ano teve a conquista da qual minha camisa será alusão a essa conquista do ano 2008, Copa do Brasil. Estava acompanhando torcendo pelo esporte e pelo futebol pernambucano. Então, isso também foi um dos motivos que eu sempre torci e vi. Agora eu falei assim, não, agora eu quero também fazer alguma coisa para o Recife, pelo esporte, pelo futebol pernambucano. Então, essa também é uma grande razão pela qual estou aqui e além de estar perto da família e amigos. Hernanes, boa tarde. Aqui quem fala é da Vissa Boia, do Jornal do Comércio. Além de jogar na cidade natal e perto da família, qual o outro benefício para você de atuar em casa pelo esporte. E se me permite mais uma pergunta, qual a origem do apelido de profeta? Relembra para a gente por gentileza? Muito obrigado, grande abraço. Eu acabei de falar, os benefícios são esses, os benefícios são esses e primeiro está conviver um pouco porque eu sempre fui um andarilho, na verdade. Eu nascido em Recife mas criado na zona da mata de Pernambuco. Passei em Gêneson Lourenço, Itambé, Aliança, Goiana. Só há 10 anos que eu vim para Recife e aqui em Recife estive por 5 anos apenas. E era sempre muito empenhado e focado em jogar futebol na época futebol do salão depois futebol de campo. Então praticamente não desfrutava desse convívio com a família com os amigos porque estava sempre futebol, futebol o tempo inteiro. Então vou poder desfrutar um pouco mais ainda que o foco vai ser o mesmo porque eu tenho grandes objetivos e é isso não existe realizações sem foco. Mas outra vantagem que eu terei é isso de poder fazer alguma coisa de realizar alguma coisa não só torcer pelo futebol de Recife de Pernambuco mas poder agora contribuir em campo com suor. Então eu realmente estou muito feliz com essas oportunidades. A apelida boa e o apelido Profeta ele nasceu porque momentos assim de coletiva que antes antes de pandemia antes de outras coisas a gente tinha era costumeiro aqui no Brasil cada semana tinha um dia que você passava nas coletivas e eu sempre falava alguma coisinha diferente ou algum ditado ou algum provérbio da Bíblia e essa minha maneira diferente de falar o repórter Thiago Leif ele fez um quadrinho um quadrinho com uma charge o Profeta cada vez que eu ia falar ele colocava a charge então e aí pegou e quando cheguei na Itália já me conheceu também como ele Profeta e aí pegou ainda mais enfim e hoje os companheiros de equipe chamaram Profeta Profes então pegou Fala Hernanes bom dia tudo certo aqui é Geraldo Rodrigues de União 45 Hernanes uma pergunta para ti é sobre como você avalia a briga do esporte na Série A como é que você acha que o esporte vai disputar o campeonato quais são as projeções coletivas para a disputa do esporte na parte do meio na parte de cima na parte de baixo enfim a tua visão sobre como vai ser a briga do esporte aí nessa sequência da Série A ainda não posso dar um diagnóstico nem ter uma avaliação pois cheguei faz um dia apenas mas estou muito feliz pela situação rápida porque futebol às vezes as coisas mudam rápido e feliz com a chegada da nova diretoria em poucos jogos já conseguiram organizar e ter um projeto para a equipe do esporte de maneira que se refletiu já em campo às vezes os resultados se demoram a colher mas já começaram a ser colhidos e me deixa muito feliz então minha avaliação ainda é muito precária de onde podemos chegar e até porque não vinha jogando tanto também eu tenho que entender o meu momento e saber o quanto que eu vou poder contribuir a vontade é de alcançar coisas grandes e então enfim mais as próximas duas semanas como falei de preparação eu vou ter uma ideia melhor tanto de quanto que eu vou poder contribuir e de onde podemos e do que podemos almejar no campeonato fala Hernanes um abraço seja bem vindo ao esporte que por aqui você tem uma temporada de muito sucesso com muitas conquistas cara eu tenho dois questionamentos para te fazer o primeiro de tudo é que no São Paulo clube que você tem maior identificação já passou várias temporadas por lá conquistou vários títulos a perspectiva de uma temporada em termos de objetivos ela é bem diferente você tem ali sempre a expectativa de brigar pelas cabeças da série A de chegar longe na Copa Libertadores da América e a diretoria do esporte já externou diversas vezes que o grande objetivo da temporada do esporte é a permanência na série A campeonato de manutenção quero saber como é que você encara essa nova realidade na tua carreira e como é que você acha que toda a tua vasta experiência pode ajudar esse elenco do esporte formado por vários garotos das categorias de base e outro questionamento esse é mais simples a repercussão da tua chegada o abraço da torcida principalmente pelas redes sociais o que é que você acompanhou de tudo isso? aqui é Antônio repórter da Rádio Jornal vamos conversar pela última pela segunda assim o meu eu estou ainda com sem mensagem de WhatsApp para responder não consegui devido essa vasta movimentação nas redes sociais e os amigos também mandando tudo que saia estou com os meus filhos também que estão aqui de férias então realmente eu sou um só e não consegui ainda responder a todo mundo nem ver tudo mas o que eu vi foi algo assim muito lindo como eu disse por não ter jogado aqui ainda assim receber tanto carinho na minha chegada foi realmente algo especial para mim e isso me deixa ainda mais motivado a poder dar o meu melhor em campo para poder retribuir essa emoção que estou sentindo aqui de estar de volta e receber esse carinho então de novo obrigado ao torcedor rubro negro e obrigado aí aos amigos familiares que me receberam tão bem e a primeira pergunta foi quanto os objetivos isso né então Antônio como eu falei o futebol muda rápido né e a chegada da nova diretoria já conseguiu sair da zona e a princípio eu vivi uma situação assim em 2017 quando se está nessa parte de baixo geralmente a vida do ser humano e consequentemente do atleta consequentemente dos times são inconstantes é difícil ter um time que vai começar bem tem sempre momentos de oscilações né mas por experiência que vivi nesses quando se está na parte de baixo da tabela até por força da gravidade a atração é maior e as oscilações são maiores né então primeiro temos que ser bem realistas e procurar nos afastar o máximo possível e só a partir daí tentar planejar alguma outra situação mas primeiro não podemos nos entusiasmar demais e achar que podemos já teve duas vitórias empate já resolveu não não resolveu existem momentos ainda de inconstância me lembro bem do que vivi então eu acho que vamos trabalhar muito muito sério nessa questão e resolvido isso aí a gente começa a planejar coisas maiores isso Obrigado.